Morre gari que fez sucesso na internet ao ensinar dicas sobre descarte de lixo, no Paraná. Um gari que fez sucesso na internet ao ensinar dicas sobre o descarte de lixo, em Humuarama, no noroeste do Paraná, morreu na quarta-feira dia 2 de junho. Romildo Alves de Souza tinha 47 anos e sofreu uma parada cardíaca. Romildo e seu parceiro de trabalho, Kennedy Danilo, ganharam fama na internet em 2017, após publicarem vídeos sobre a rotina de trabalho de um gari. Acompanhe o vídeo e deixe seu like em sentimento a essa vida. Coloca uma luva, uma pazinha ou coloca com um pedaço de plástico mesmo assim para você evitar estar cortando a mão. E realmente o capo de vidro é muito perigoso. É um problema que todo mundo tem, acontece, quebrando copo, quebrando prato, né, Kennedy? Então, se você colocar de qualquer jeito, você vai estar atrapalhando, vai estar quebrando. Às vezes faz aquela cachaçada em casa, né? É. Aí os bebos quebram a copa. Pra você evitar problema, pra você evitar que a gente venha a estar se cortando. Aí, ó. Aí agora você dá uma apertadinha aqui, ó. Encaixa aqui, ó. Não precisa ser delicado não, pode... Ó, pronto aí, ó. O trabalho tá pronto. Tá vendo? Simples e rápido. A dupla foi tema de uma reportagem do Fantástico, em outubro de 2017. Após a gravação, eles ficaram conhecidos como o Garis do Fantástico. Os garis disseram que começaram a gravar os vídeos após um deles ter cortado a mão com cacos de vidro, durante o trabalho. A dupla também falava sobre o preconceito que existe sobre a profissão. Romildo passou mal na manhã de quarta-feira e foi encaminhado para o pronto atendimento municipal. A morte dele foi provocada por um infarto, segundo amigos. O corpo dele foi sepultado na manhã de quinta-feira 3 de junho no cemitério municipal de Moarama. O canal Silas Mega lamenta pelo falto, meus sentimentos à família e amigos. Apoie nosso trabalho se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. Obrigado. O canal Silas Mega lamenta pelo falto, meus sentimentos à família e amigos. Tchau, tchau.